Fala galera, bom dia, sim que pouco agora, eu tenho que abrir o box às sete, mas eu acordo um pouquinho mais cedo pra poder me arrumar e o corpo realmente acordar, tô falando baixo pra não acordar ninguém, hoje eu vou gravar um vídeo com o treino inteiro, então mais ou menos com a minha rotina da manhã, basicamente vai ser todos os dias assim, espero que vocês gostem, hoje é quinta, acho que o treino, ai, quase caiu aqui meu celular, o treino não tá tão pesado, vamos ver, eu gosto de olhar o treino só quando eu chego lá, mesmo que eu consiga ver antes, mas eu gosto de olhar só quando eu tô lá, tô morrendo de sono, mas vamos lá, pra você gente do céu, como é difícil acordar cedo né, não sei se também tem dificuldade, mas o problema tá, tá cago de novo no rosto, fala gente, bom dia, já estou aqui, hoje vai ser nosso primeiro vídeo aí de treino, estamos me preparando, vou começar, depois do treino de ontem que passou a vergonha, meu chazinho, meu pré treino aqui ó, meu, vou mostrar aqui pra vocês, não sei se acontece com vocês, mas todas as minhas calças rasgam, não é possível, rasgam a costura da perna assim, aí eu tô aqui uma hora, com essa unha enorme, tentando passar a agulha, me preparar pra operar, a calça de vocês com nem rabo assim, que não é possível, hoje eu vou tentar filmar o treino todo, sem ser rapidinho, valeu? bora lá gente, daqui a pouquinho 9 horas, eu achei que tô com o relógio, preciso pra carregar, 30 minutinhos, já comi minha bananinha, já comi só uma, agora eu vou passar meu cremino, que foi um recebido, que eu ganhei, que é um redutor de medidas, principalmente de cintura e tal, olha, comecei a usar ele, eu confesso que tipo, ele queima pra caraca, deve dar resultado, tem que testar aí uns 30 dias, então eu vou passar ele agora, então eu passo na barriga, na cintura, no pescoço e tudo, eu não vou mostrar eu passando não, porque eu não gosto de mostrar minha barriga não, mas eu passo sempre antes de treinar, tá? e aí vou trocar de calça, que eu já costurei a calça, o treino hoje tá um pouco pesado, vou tentar, vou tentar não, vou gravar ele aqui inteirinho, acho que só vai ter eu na aula, aí eu vou ficar com menos vergonha. gente, já passei na cerno, no buchinho, pode passar na minha mão, na cintura, eu vou passar só de um jeito aqui, ó, só de um jeito aqui, tem vez que não tem o gominho, aqui ó, só tem o gominho, eu vou pedir pra menina, que vai ordenar a minha exercita, me ensinar a fazer a aplicação certa, eu passei tão forte na cerno, mas foi, que meu braço não era, não gostei, não sei se é psicológico, mas eu cheguei, a gente vai dar um tchauzinho, né, ó, eu quando eu venho, venho de cima também, aí eu vou colocar a calça, porque eu não sei que tá lá assim na cintura, mas vai saber, né, ó, então eu tenho que aprender a fazer, a aplicar o assento, quem sabe fazer massagem aí, tipo drenagem, pra aplicação de gel, comenta aí, pra gente aprender junto, olha gente, me ensina o corte, eu vou pedir pra ela, pra gente gravar um vídeo, aqui pra você, aplicando o gel, eu tô fazendo uma cernagem com ela, que eu faço até uma papadinha, viu gente, pra queimar tudo, e aí eu vou fazer pra cá ó, te uma, no cerná, tem stage de live, eu tô vendo aqui, mas vai ser, quando eu chamei, round no final, por si, vai. . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora a gente vai fazer na caixa A gente vai deixar o pé Bem na pontinha E aí 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 pra dentro, tá? Foi lá, voltou. Foi, voltou. Beleza? Aí três saltinhas de três em cada na perna. Não esquece, o quadrinho vai lá pra baixo, pra trás, e o nosso tronco, pra frente. Se for por ti, não tem problema, tá? É um processo evolutivo, a gente vai aprontar o máximo que quiser. E circo. Mais uma máquina. E curar, né? Vai, vai curar. E aí 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 E agora a ideia de se sentar Tá? Então, eu peguei o pé lá na frente Desce E vamos utilizar o trono, tá? Pra ajudar Na hora da subir Beleza? Fez esquerda Crescente na perna Repete esse bem lá Agora me lasquei Pode, pode Se ficar muito baixo Vai dentro 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 Tem que ser do jeito que começou Vai dentro Vai dentro Preparado? Fui Vai dentro Sentar e ainda vai Vai dentro Ativa a velocidade Dá pra descirar Tem que segurar, tá? É como se a gente fosse frear Tem que segurar, tá? Faz a força pra frear A descirca E o medo? Isso E sobe Sobe igual Forçando uma perna e sobe Sobe Isso Isso E a turma tem uma perna alta Difícil com a perna alta Só que aí usa o tronco Funciona o tronco pra frente pra facilitar É três, três de novo Três, três de novo Vai, vai Vai dentro Vai dentro Bora, bora, bora Põe uma corda nisso Foi Tchau 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 lá na lateral, e desce, o foco desse aqui, não adentuou o agachamento em si, tá, a gente vai inclinar o tronco, com flexão com o joelho, mas não é agachar de fase, beleza, 20 repetições desse, depois, o do deadlift, raio, perdiado a pontinha, mais pra fora, tui e sui, beleza, essa subida aqui, ó, pra arrematá-la, só vai no cotovelo, tá, força o cotovelo pra cima, beleza, por último, a gente tem barra, mas eu vou liberar vocês na barra nesse momento, só nesse momento, agachado, e só, tá, então aqui olhando pra baixo, o cotovelo que é ligado no ponto, fechou, só 10, vamos lá, peguem os pezinhos aí, dá pra fazer o, o, devem te dar pra fazer o pessoal também, tá, se quiser, ó, na frente, subiu na frente, 10, tipo, é tipo isso, isso, só que você vai agachar um pouquinho mais acima dele, isso, abre pro erro? Não, você pode fazer aposso ao outro lado, e aí e aí e aí vai tentando processar isso, tem um pouquinho mais, tá? e aí 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 O que é isso? 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 A gente vai colocar aqui pelo menos a força essêntrica, tá? A força de freada. Então vamos para o carabaco, vamos saltar. Segurando assim, é o máximo que a gente conseguir. Volta direto na parte, tá? Pra usar o plano muito forte de mão. Beleza? Dez flexões, terminou? Vai descer na flexão. Mesma coisa. O máximo de repetições. Beleza? Terminou? Vamos fazer o tríceps testa. Dá pra fazer só com o que nobel. Quem quiser pegar os 10 também achar mais forte. Descer, saltar. 10 aqui. E o máximo de repetições. Tríceps de squat. Segura o agachado. Se ficar um pouco pesado com o que nobel com os dois, joga no meio. Máximo de repetições. Leva. Foi. Mais baixo. que apenas o que nobrio tem a ficar aqui. Mas vai. Tira aClique. Tira. E você. Máximo de repetições. 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 E aí E aí E aí E aí Não é que você é meu máximo É o último toque de vocês 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal